Vem pros cachaceiros do Brasil Hoje saio pelas ruas A procura de um grande amor Depois da canção do meu rei Ela foi embora, nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei pra onde vou Se continuo a procura Ou se vou ao rumo de um novo amor Mas o telefone não para A noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite restrito pra mim? Quem será essa mulher? Quem será que me liga toda noite restrito e não fala seu nome? Por que se esconde? Por que você se esconde? Não tem jeito Não tem jeito não Se você não sabe o que é amor Mita um pouco o paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Arrocha! Chega pra cá, meu segundo, você quebra a mola Bora arrochar! Todo mundo arrochando Oi! Chega pra cá, Paraíba! Você hoje tá travado, hein, Paraíba? Você tá igual a tu hoje? Tá tomando todas Hoje saio pelas ruas O quê? A procura de um grande amor Depois da canção do meu rei Ela foi embora Nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei pra onde vou Se continua a procurar Ou se voar o rumo De um novo amor Telefone Mas o telefone não para À noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite restrito pra mim? Quem será essa mulher? Quem é? Quem me liga toda noite restrito E não passa o seu nome Porque se esconde Porque você se esconde Não tem jeito Não tem jeito não Não tem jeito não Se você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Rocha sustenido É pra tocar em todas as rádios do Brasil É dos locutores de coração A rocha negão Joga baixinho assim ó Ela brincou Zumbou demais Com meu sentimento Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora tá chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Só você da senhora Meu coração cigano Vocês Meu coração Te vê se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano Te vê se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona Ela brincou Zumbou demais Com meu sentimento Pensou que só existia ela Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora tá chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Comigo assim todo mundo Assim ó Meu coração E os cigano que estão presentes Aqui nessa noite maravilhosa A cigana da toda Comigo assim ó Te vê se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona E esse cigano é ousado Meu coração Meu coração cigano Te vê se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona Oi! Ô, trem bom! Ô, trem bom! Outra vez eu entrei no boteco E enchei a cara E fiquei até de madrugada Falando em você Meus amigos me falam Que droga esse papo não para Esse filme de amor pirata Ninguém mais quer ver Porque aquela é do amiguzão Que é chique e é brega E todo mundo gosta Ela não vai voltar Ela não vai voltar sustenido Põe essa barba de monho Mulher é desse jeito É dente por dente É olho por olho Mas se ela voltar cabeludo Eu vou aí te contar A gente pega a viola Canta, bebe e chora Pra comemorar Quem nunca foi fim da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser Seu pior inimigo Rocha cabeludo Outra vez eu entrei no boteco E enchi a cara E fiquei até de madrugada Falando em você Meus amigos Me falam Que droga esse papo não para Esse filme de amor pirata Ninguém mais quer ver Toque aquela é do amiguzão Que é chique e é brega E todo mundo gosta Ela não vai voltar sustenido Põe essa barba de monho Mulher é desse jeito É dente por dente É olho por olho Mas se ela voltar cabeludo Eu vou aí te contar A gente pega a viola Canta, bebe e chora Pra comemorar Quem nunca foi fim da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer Mas também pode ser Seu pior inimigo Que nunca foi fim da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer O amor é prazer Mas também pode ser Seu pior inimigo Rocha, se bora! Almoçar no caminho de casa rochando A rocha A rocha Até magenta tomando todas hoje, viu? E o contas paraxão é o sete sete nove nove quatro nove dezoito sete cinco, oito um doze quatro sete cinco dois, nove nove onze cinco nove nove vinte e cinco. Zau e a zoeira da baía é só paixão, viu? Hoje eu não sei que hora eu volto não, amor, vamos embora! Oh, paixão! Alô, Thiago, alô, Mordida, Magliari! É pra você, meu patrão! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Vou ficar tomando montila nos bares da cidade Hoje vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Pois o seu amor tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Gauchinho não deixe falta nada Aqui na minha mesa Quem é que nunca deu vexame Chorou por amor Se chorar for brega, brega eu sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor Sabe o que, paixão? Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da gente o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Que a som te peço, por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ela Ia os sonhos meus Eu vi meu mundo de zambar O céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho com a solidão Canta comigo assim coração Hoje é a última vez que eu choro o que? Apaguei da agenda Preciso esquecer de vez o seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Que a som te peço, por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Canta comigo, alô roxa Hoje é a última vez O xirassi dançando agarradinho Tô até desconfiando Preciso esquecer de vez Eu não vento não Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Que a som te peço, por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Roxa Cinegão É só paixão Qualquer coisa Minha segurança quebra-mola Chega organizando tudo Alô, neguinho da rodoviária, meu velho Vai vender esse CD Vai estourar Pra todos os camelôs Vendedores de CD do Brasil Aquele abraço Vamos arrochar? O cara que pensa em você toda hora Que conta os segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esvai em que for que interrompa seus passos Está do seu lado Que der e vim é O heró esperado Por toda mulher Por você ligar ao perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Alô, Luciano Bancadão Que depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Que te causa calor De manhã você acorda feliz Com sorriso que diz Que esse cara sou eu Que esse cara sou eu Que esse cara sou eu Que esse cara que sempre te espera sorrindo Que esse cara que te adora E enxuga o seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo É quebra a bola meu segurança Abra a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu E com sua falta E com sua falta Reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Eu estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Você vem perto E o que eu preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembra Nós A roça A roça Sustenido Alguém tá chegando aí Meu segurança Quebra a bola Alô Vigiladeira Alô Alex Segura Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Eu estou cansado Fazem saudade A solidão A solidão Natanzinho Lá em Miguel Calvou Pesco Não caba potente Não caba potente E o seu sorriso Continua Contaço para shows 77-9949-1875-9911-5925 Fala com o Zao, ô Geraldo Vamos se para o Rochão Paixão Almoçada Mundial FM, aquele abraço Toco o CD, volume 4 Lembra da nossa foto na parede Doido juntinho no balanço da rede Contemplando estrela e o brilho do mar Sobre a luz do luar Momentos tristes, momentos felizes Marcaram nossa trajetória Que ficará matado sempre na memória Acabou o nosso amor, ficou a nossa história Nunca vou apagar Os momentos lindos que a gente passou O calor intenso desse nosso amor Porque esse flashback vai me mudar Vamos aproveitar Então encare isso como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar a saudade Vai, 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 adeus, volta pra realidade Põe os pés no chão e siga o seu caminho Me deixa aqui, tô bem melhor sozinho Sabe que não dá certo a nossa relação A gente só se entende em cima de um colchão A rocha Alô Marcos Barrota 10 lá em Botirama China Peça Nunca vou apagar Os momentos lindos que a gente passou O calor intenso desse nosso amor Porque esse flashback vai me mudar Vamos aproveitar Vamos aproveitar Então encare isso como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar a saudade Vai, vai, adeus, volta pra realidade Põe os pés no chão e siga o seu caminho Me deixa aqui, tô bem melhor sozinho Sabe que não dá certo a nossa relação A gente só se entende em cima de um colchão Então encare isso como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar a saudade Vai, vai, adeus, volta pra realidade Põe os pés no chão e siga o seu caminho Me deixa aqui, tô bem melhor sozinho Sabe que não dá certo a nossa relação A gente só se entende em cima de um colchão A rocha Alô, Geraldo, é pra você, Geralda Alô, Edipa, meu patrão Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava Com um amor assim E me fez subir E me fez subir esse fogo Que não tem fim Sabe o quê? Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só te engana Todo casal só dá certo Quando se dá bem na cama Há muito tempo Há muito tempo eu sonhava Com um amor assim E me fez subir esse fogo Que não tem fim Só vocês assim Deu certo Só vocês Deu certo sim O quê? Eu também Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Meu compadre Alice Só lamento muito, né? Aí eu choro, é largado Não fique aí pensando Que é carro de família Na minha doblô Eu boto é sete mina É tão confortável O banco inclinado Melhor que a Fio Nino Maior que o Camaro Coloquei jogo de luz Instalei o frigobar O som batendo certo Suspensão A Dentro da minha doblô Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Seis! Olhou, virou, entrou E na minha doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha doblô As meninas assim, ó É sacanagem Inclino o banco pra fazer Strip-tee Todo mundo A rocha Só fantasia Mas secreta eu realizo Eu realizo Joga pra cima, senhor! Olhou, virou, entrou E na minha doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha doblô Cabelo do Maguitarra Esse cara dá um show Não fica aí pensando Que é carro de família Na minha doblô Eu boto é sete mina É tão confortável O banco inclinado Melhor que a Fiorino Maior que o Camaro Olhou que jogo de luz Instalei o frigopar O som batendo certo Suspensão A Dentro da minha doblô Você se sentir no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Olhou, virou, entrou E na minha doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha doblô As moçadas assim, ó Joga baixinho, vai, diz Inclina o banco pra fazer Estribidez Essa menina tá voltando Pra quebrar Sua fantasia Mais secreta Eu realizo Vãozinho Paredão Cabuloso Olhou, virou, virou, entrou E na minha doblô É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha doblô É o carro da balada A rocha, vai Se de crer Solta o somzão Nessa ideia, meu velho A rocha Vá, virou, entrou Vá, virou, entrou Vá, virou, entrou Arrocha Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nossa relação não passou nada que eu quero Vou virar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha, eu vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas até não aguentar em pé Eu tô solteiro, não devo satisfação Quem mande-me sou eu, já tô livre da prisão Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha rocha, vai simbora, vai! Todo mundo rochado Eita trem! Justinho, baby! Cansei de brigar, cansei de dar desculpa Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos, não posso nem pensar Escuta aquele papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nossa relação não passou nada que eu quero Vou virar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha, eu vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas até não aguentar em pé Eu tô solteiro, não devo satisfação Queima de mim sou eu, já tô livre da prisão Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado E você também vai? Pra onde? A rocha Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Segura PP, cuja cuja! Meu cabelo é delirão, aquele abraço Pra cima é lanche Ô negócio bom! Eu acho que eu só chego amanhã de manhã Quem amou na vida é igual, amei Quem sentiu na pele o que eu senti Quem amou alguém que foi embora Largou tudo e jogou fora Vai saber o que eu sofri Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio um furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora te pergunto De que vale a gente ter alguém Pra viver assim descontrolado Dividindo pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Sabe por quê? Comigo foi assim É minha história É só vocês Te dei amor Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Oh, paixão É pra todos os fãs Desalhe a zoeira da Bahia E eu Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Vem um furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora te pergunto De que vale a gente ter alguém Pra viver assim descontrolado Dividindo pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Assim ó Comigo foi assim É o quê? É minha história Te dei amor Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Mais uma vez comigo Dividindo pra cada lado Comigo foi assim ó Foi, é isso mesmo Você também foi? Lhe dei amor Nem se importou Foi embora pra onde, neném? Será? Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Sem direção Na contramão De amor ferido Oh, chapaixão A CIDADE NO BRASIL Vem aqui me despedir, vou embora pra São Paulo Vou deixando a Bahia, vou em busca de trabalho Meu amor eu só lamento, queria te levar comigo Mas como não vai ser possível, de São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê, com saudade de você Da família e dos amigos O busão já corta a perna um dia, e o motor está no cia São Paulo estou chegando O busão já vai parando Tchururururu, tchurururu, tchurururu São Paulo estou chegando Tchururururu, tchurururu, tchurururu O busão já vai parando Tchururururu, tchurururu, tchurururu São Paulo estou chegando Vem aqui me despedir, vou embora pra São Paulo Tchurururu, tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu, tchurururu Meu amor eu só lamento, queria te levar comigo Mas como não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê Com saudade de você De rua e dos amigos O busão já corta a perna um dia O motor está no Cia O motor está no Cia Zau e a zoeira está chegando Segura São Paulo Vem! Tchururururu, tchururu, tchururu O busão já vai parando Tchururururu, tchururu, tchururu São Paulo estou chegando Tchurururu, tchururu, tchururu O busão já vai parando Tchurururu, tchururu Meu povo estou chegando A rocha Zau e a zoeira da Bahia Volume 4 Ao vivo em Luiz Eduardo Magalhães É show! E esse é mais um sucesso nosso Pra tocar em todos os bares do Brasil Vamos comer cachaça Hoje é só ressaca Depois que você foi embora Eu não parei de beber A minha vida é chorar Com vontade de te ver Todos tem raiva de mim Porque sou um homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontram embriagado Sabe o que, paixão? Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado Chorando embriagado Estou sem saída Com volta pra mim, mulher Tô vivendo na solidão Você sabe que eu te amo Porque maltratas o meu coração Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Depois que você foi embora Eu não parei de beber A minha vida é chorar Com vontade de te ver Todos tem raiva de mim Porque sou um homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontram embriagado Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado Chorando embriagado Estou sem saída Com volta pra mim, mulher Só vocês Você sabe que eu te amo Porque maltratas o meu coração Mais uma vez eu te quero aqui Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Mais uma vez comigo Todo mundo assim, ó Vão voltar pra mim, mulher Você perdeu o som, mulher? Foi? Pela sua cara eu tô vendo Você tá comendo água, né? É normal, é normal Isso é pro meu apaixonado Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Sustenido Ao vivo e a cores Pra deixar acontecer Apenas tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje Tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira para amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema Isso não é problema De ninguém Pra deixar acontecer Apenas tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje Tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira para amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que está namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pra o povo Fala que está namorando E casa semana que vem Deixa o povo Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Eu quero ser lembrado E muito Dei-me outra chance Pela última vez Posse os apelos De quem canta e chora Pois seu zau agora Não quer ser mais esse Passe comigo Um fim de semana Em uma cabana Fez meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir Em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir Em outros braços Chegou mais um corno É bio mesmo É um corno Ele mesmo Toque meu rosto Se aquece meu corpo Receba o título De minha mulher Torna possível Quase possível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvi o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu quiser com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu quiser com calma Até sua alma Fica apaixonada Calma e luta na guitarra Chora, não vai? Oh, caba, velho do olho Como o geólogo Do seu coração Desde que eu deixe Seu corpo se véu Me ponha solto Num quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leve ao céu Depois da volta Da troca do afeto Do seu alfabeto Eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Só os raparigueiros De plantão Tomando todas Hoje é só em chapéu Viu? Como o geólogo Do seu coração Quê? Desde que eu deixe Me ponha solto Num quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leve ao céu Depois da volta Da troca do afeto Do seu alfabeto Eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Você encontra esse CD Ao vivo e a cores Live, vindo, CDs e DVDs A melhor loja da cidade Oi! O mais que você diga Que ninguém É de ninguém Tenho convicção Que sou teu O meu corpo Dá sinal de alerta Dia e noite Me desperta Vim dizendo Que do seu amor Não me esqueceu O mais que você diga Que sou apenas Um caso passado Lembranças vão Te incomodar Um grande amor Não se acaba Vira a página Mas não rasga O tempo passa Mas um dia Tudo volta em seu lugar Eu vou estar aqui Quando você voltar Vou abrir a porta Pra você entrar Vou colher as flores Pra te receber Vou estar pronto Pra você Vou preparar o jantar Vou abrir o vinho Vou te encher de beijo Te fazer carinho Vou arrumar no quarto Meia luz acesa Vou te dar amor De sobremesa Arrocha e cabeludo Na guitarra É paixão Almoçada no sul da Bahia Chapada de Amantina Piauí Maranhão Alô São Paulo Estamos chegando Com força no volume 4 Mas que você diga Que ninguém É de ninguém Tenho convicção Que sou teu O meu corpo Dá sinal de alerta Dia e noite Me desperta Me dizendo Que do seu amor Não me esqueceu Por mais que você fala Que eu sou apenas Um caso passado Lembranças vão Te incomodar Um grande amor Não se acaba Vira página Mas não rasga O tempo passa Mas um dia Tudo volta ao seu lugar Comiga senhor Eu vou estar aqui Quando você voltar Vou abrir a porta Pra você entrar Vou colher as flores Pra te receber Vou estar pronto Pra você Vou preparar o jantar Vou abrir o vinho Vou te encher de beijo Te fazer carinho Vou arrumar no quarto Meia luz acesa Vou te dar amor De sobremesa A rocha A rocha cabeludo É o guitarrista Mais apaixonado Que eu já vi Nesse Brasil Ô Miguel Comolo Beijo grande A rocha Zão e a zoeira Da Bahia O vivaço Conquistando a multidão Segura Vava Segura Vava Segura José Coco Segura José Mar Meu patrão Alô Quero meu goleiro Todo mundo arrochando Alô meu primo Arthur Você mora no meu coração E não paga aluguel Meu velho Deixa cair Que hoje é só ressaga Aqui no Esquina Bar E não me devido CDs e DVDs Passam noites Passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sabe por quê? Sonho e acordo Sozinho Faz tanta falta Os seus carinhos Eu vivo sem vida Sem destino Sem destino Segura e toma Negão Ó Baby 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 Sofro, sono e choro Baby 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 Oh Baby Te adoro Baby 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 Sem você Eu morro Baby 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 Socorro A rocha Vamos arroxando Em nome de França Malanche, maior lanche da cidade Mostra o abraço Meu cabeleireiro Irã Tem que cuidar do nosso visual Aqui é Zal no vocal Cabelo na guitarra Estou indo nos teclados Mili som Gravando tudo ao vivo E acordes Oh Trem bom Hoje é só ressaga Viu? Passa um noito Espação de você Neguinha Como é que tá? O quê? Tô ouvindo não Viu? Madrugadas tão vazias E eu aqui pra mim O Anzinho já guarda essa música Sonia, acordo sozinho Faz tanta falta aos seus carinhos Eu vivo sem vida Sem destino Sem destino É pra já que de coração Assim, ó Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Só os cachaceiros comigo Assim, todo mundo na palma da mão Assim, ó Quero ouvir vocês, assim, ó Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, como é, Mili som? Sem você eu quero Baby, baby, baby Socorro 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 Seu jeitinho bem parceiro Se fez se tornar no que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco eu faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando Me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Só os apaixonados Só os apaixonados comigo Assim, ó Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona de mim Música E eu canto essa linda canção E eu canto essa linda canção Você é dona do meu coração Você é dona de mim Mais uma vez comigo Todo mundo assim, ó Leribi 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 Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Sabe aquele beijo O abraço que você não quis saber O abraço que você E se não te fazer bem Sabe aquele olhar Que você não quis olhar Solidão me fez mudar E olhar pra outra alguém Sabe aquela porta Que você saiu batendo Pouco a pouco eu fui perdendo A vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu vi alguém bater E também meu coração Perdi o medo de sofrer Me arrisquei Porta aberta encontrei No olhar de outra paixão E quando ouvi falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvi falar de mim Pode dizer pros seus amigos Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Sabe aquela porta Que você saiu batendo Pouco a pouco eu fui perdendo A vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu vi alguém bater E também meu coração Perdi o medo de sofrer Me arrisquei Porta aberta encontrei No olhar de outra paixão E assim E quando ouvi falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvi falar de mim Pode dizer pros seus amigos Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Mais uma vez assim E quando ouvi falar de mim Como é que é? Já não sou mais alguém Eu não sou Ó esse cara aí tá travado na mesa aí Tá tomando todas hoje E quando ouvi Alô Jagu e Lerdo Lapada é menino de rua Os caminhoneiros mais raparigueiros do Brasil É assim O cara que viveu contigo Eu vive a cores Deixa cair que eu ia só furando ressaca Aqui na quinta-feira Aqui no Esquina Bar Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Eu vivo a fazer demais com você E diz que não precisa A cada vez que eu canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Não diga não precisa Não diga não precisa Todo mundo Vem com a gente Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas tem que ser assim Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso Esse casal beijando na boca Ouvinte meu primo Aquele abraço pra toda a galera Que gosta de curtir A zoeira da Bahia Viu Vamos simbora Um abraço com o nosso amigo Milisson Ao vivo Gravando ao vivo Com a gente E esses corações apaixonados Já bebi demais E por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam Eu aqui te esperar Será que já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei E te amar tanto assim E me deixou esperando Tris e lamentando Me esperando por ti Eu nunca pensei E te amar tanto assim Que eu amo Tão grande Assim nos instantes Você chegar ao fim Simbora E essa vai de coração Pra toda a galera De Miguel Comum Que segue mais uma frase Na Amazônia da Bahia Aquilo abraço As horas não passam E eu a te esperar Será que já está com outro amor Em meu lugar Em meu lugar Eu nunca pensei E te amar tanto assim E te amar tanto assim Que me deixou esperando Assim nos instantes Você chegar ao fim Que o amor tão grande Assim nos instantes Você chegar ao fim Valeu Valeu E te amar tanto assim E te amar tanto assim Eu nunca pensei Ontem eu saí de casa, com vontade de te ver Mas algo estranho me dizia, eu ia me surpreender Quando eu cheguei no bar, olha só o que aconteceu Você tava beijando o outro, o melhor amigo meu Nesse momento em que eu te vi, a minha vista escureceu Fiquei de joelho na terra, e pedi força a Jesus Ela me falou sorrindo, na sua vida eu já fui Ela me falou sorrindo, na sua vida eu já fui Amigo garçom, coloca outra pra eu beber Hoje só saio do boteco, quando o dia amanhecer Hoje eu bebo todas, não tenho hora pra parar Hoje eu só vou embora, quando o gasto me expulsar Ontem eu saí de casa, com vontade de te ver Mas algo estranho me dizia, eu ia me surpreender Quando eu cheguei no bar, olha só o que aconteceu Você tava beijando o outro, o melhor amigo meu Nesse momento em que eu te vi, a minha vista escureceu Fiquei de joelho na terra, e pedi força a Jesus Ela me falou sorrindo, na sua vida eu já fui Ela me falou sorrindo, na sua vida eu já fui Amigo garçom, coloca outra pra eu beber Hoje só saio do boteco, quando o dia amanhecer Hoje eu bebo todas, não tenho hora pra eu beber Hoje eu só vou embora, quando o garçom me expulsar Os cachaceiros comigo assim ó Amigo garçom, coloca outra pra eu beber Hoje só saio do boteco, quando o dia amanhecer Hoje eu bebo todas, não tenho hora pra parar Hoje eu só vou embora, quando a cachaça acabar A rocha, a moçada que de palmas é sucesso Hoje eu vou embora, quando o garçom me expulsar Eu vou embora, quando o garçom me expulsar A rocha, a moçada que de palmas é sucesso Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música 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 Música